Pois bem, mais uma vez, aquela estrada, aquela curva faz mais vítimas aí. Hoje, por volta de 2h30, fomos acionados para deslocar até lá, que teria duas vítimas fatais, já sabíamos que eram fatais, presas às ferragens de um caminhão. Chegando no local, a gente verificou que o caminhão bateu de um lado do barranco, o caminhão transportava granito, pedras de granito, do cruzeiro sentido Catiari. Em uma das curvas, ele bateu de um lado, tombou e ficou por cima das vítimas. Lá no local, teve um pouco de dificuldade, porque o peso do veículo, o veículo ficou realmente em cima das vítimas, foi necessário um guincho para levantar o veículo, destombá-lo, para que a gente conseguisse acessar as vítimas e fazer a retirada delas das ferragens. Qual o horário do acidente? Por volta de 2h30 que nós fomos acionados, 2h30 da manhã. E a dinâmica do acidente? A causa ainda é desconhecida, a causa é desconhecida, não se sabe se é excesso de velocidade, haja vista que tinha saído do radar, tinha acabado de passar pelo radar. É um local conhecido pelos caminhoneiros, por ser um local de alto risco, então não sabemos se foi falha mecânica ou humana que provocou o acidente. Essas duas vítimas é um homem e uma mulher? Um homem e uma mulher da região da Bahia, do estado da Bahia, um por volta de 50 anos de idade, o outro por volta de 30 anos de idade, o rapaz por volta de 30 anos de idade. O que você vai falar é um homem e um homem e um homem e um homem, a unha mulher da Bahia, do estado da Bahia, do estado da Bahia,